E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do COD, MW1 Remastered pra Playstation 4 Bora aí continuar a campanha Agora é a missão camuflado Essa missão, pra mim, é a melhor missão de todos os COD, cara Épica demais, tá? Agora com o jogo aqui legendado, né? Ah, eu já tinha gravado essa missão no PC, né? Traduzido, né? Mas agora com o gráfico melhor aqui, remasterizado, né, meu? Vamos lá, vamos jogar essa missão super foda Let's go! I was just a lieutenant back then Doing some wet work Chernobyl Christmas for the bad guys Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material A lot of them, including one Imran Zakaev Of course, we couldn't just let that happen Cash for spent fuel rods That's one hell of a recipe for destruction It was the first time our government had authorized their assassination order since the Second World War I was under the command of Captain Macmillan Quinze anos atrás Nossa, que bem louco, meu Nossa, com um jogo legendado aqui nessa parte Importante, cara Contact Enemio patrulha dead ahead Stay low and move slowly Will be impossible to spot another killi suit Take one out when the other is not working Noooossa É, o bagulho tem que ser perfeito, galera Senão Se errar aqui é morte, cara É só esperar Hold up There's more cover if we go around Four tangos inside, don't even think about it Wait there, tango by the car Take him out quietly or just let him pass You're cool Okay Go Move up We've got a look out in the church tower Cuidado pra se errar aqui é embaçado, viu Cuidado Eu meti ali um tiro bem na Boa Boa Por enquanto tudo perfeito A gente tem uma pistola aqui com o silenciador também Mano, o clima dessa missão É animal, velho Ali em cima, galera Vai ter o primeiro intel, tá Eu tinha matado o cara Não matei? Boa Boa Ai, qual foi a merda que aconteceu aqui, mano? Mano, deu zika Deu zika Não sei por que aconteceu isso Foi ele que saiu lá fora e fez merda, cara Não me lembro disso, cara Estranho, hein Puta, será que já pegou o intel, mano? Vou ter que dar uma olhada de novo Sinto muito Aqui não pode demorar muito, galera Tá Tá, tranquilo Enemy, helicopter Get down Stay in the shadows Keep circling back around Don't move Entendi o que aconteceu O que aconteceu é que eu demorei lá em cima pra pegar o intel A gente tem que subir rapidão, correndo, pegar e descer, mano Aliás, pegar aquele intel é arriscado, mano O segundo intel também é arriscado pra gente pegar Não é só ir lá e pegar A gente tem que fazer um negócio certinho E às vezes até pode morrer também Porque, né É um risco pegar o intel O terceiro é de boa, galera Tem uma missão no MW2 Da Da Special Ops, né Aquele que a gente dá pra jogar em cop Que é nessa tela aqui, mano Só de sniper também Bem legal Vou tentar ficar aqui, ó Aqui não tem jeito Se a gente for descoberto, já era A gente não pode ficar no caminho deles, né Quando ele fala antecipar o passo deles, é isso A gente vê se o cara vem no nosso caminho E fica do lado Minha preocupação é o tanque, né Tem um cara que vai passar bem perto da gente aqui, ó Vou jogar um pouquinho pro lado direito Bem devagarzinho Puta Que merda Vai passar aqui, mano Ai, caramba Viu, velho Boa Acho que não vai pegar, não Não se movimenta Não se movimenta Boa Caramba Foi por pouco, hein, cara Passou por um tris Vamos lá Cadê o meu parceiro, velho Cadê o meu parceiro, velho? Boa, tudo certo Tudo de buenas Não, deixa quieto Vamos passar, vamos passar direta Eu não sei se eu tenho que tomar atitude, ou ele vai, ou eu sigo, não me lembro Tem dois ali, tem Eu acho que se eu matar um daqueles ali, ele mata o outro Boa Qual? Tá, vamos deitar Beleza Mano, o bagulho é zica Essa missão É muito mitológica, velho Qual que é pra atirar agora? Ah, tá, peraí Peraí, 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 peraí Boa noite Boa Boa noite, cara Bons sonhos Stay in the Shadows Stay back Eu acho que ele vai matar ele, né Ele é meu Certo, é aqui que eu vou ter que pegar Um Olha lá, tá vendo, ó Um Intel, ó É arriscado pegar esse Intel, galera Infelizmente, ó, tem um monte de cara, tá vendo? Tive essa arma aqui Se pode, talvez ela pode me ajudar Se tiver silenciador Tá, tem silenciador, né Ou não Puta, eu não sei se tá com silenciador, cara Vamos esperar Esperar um pouco Deixa eu ver se consigo arrumar um jeito de pegar aquele Intel Boa Já foi Peraí, 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 peraí Não tem jeito, mano Não tem jeito, eu tenho que me arriscar Não tem jeito Eu acho que deu certo E aí Ai, que bosta, mano Não tem jeito, cara Não tem jeito, galera Eu vi que travou ali, velho Parou Bom Essa Esse Intel aqui não tem jeito A gente tem que se arriscar pra pegar Ó, já não tá lá mais Pegamos Tranquilo Esse sacrifício aqui É praticamente necessário Sério, mano? Como assim, mano? Beleza É isso? É isso? É isso? Vamos lá . . . . . . . . . That's a bloody convention out there. Get ready to move on my signal. Stay right behind me. . 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 O que você está indo? Vámonos! Just wait here a moment. When they leave, crawl up and stay low. Patience. Don't do anything stupid. Stand by. Stand by. Go. Stand by. Ready? Go. Old fan. No one saw us. Let's keep moving. That's the way. Vamos lá, cara. Don't move. Sniper. Fire escape. Fourth floor. A gente tem que matar ele, galera. Beautiful. Move out. Pra gente pegar o terceiro intel, beleza? Aliás, os três intéis daqui são... São... É... Arriscados de pegar, tá? Deixa eu ver onde ele vai entrar. Ele vai entrar aqui. Vamos pegar o intel. Tá? Terceiro e último intel dessa missão. Eu não sei se eu devo pegar essa arma agora. Tem um Stinger aqui também, né? Realmente não me lembro se eu vou precisar dele. Lembrando que essa arma aqui tá sem silenciador, né, mano? Se eu dar um tiro, já era. Area clear. Don't let your guard down. We're not there yet. Stop. Leave it alone. É um cão wild. Pooch não parece muito amizade. Keep your distance. Não precisa atrair a atenção necessária. Cãozinhos. É, galera, nem arrisca, hein, mano? Haha. Bom, eu fiz um vídeo que eu matei todos esses cachorros, mano. Tá aí no canal, viu? É um vídeo bem antigo. É só uma gameplay, não tem nem comentário. Eu matei todos os cachorros, mano. Você dá um tiro naquele cachorro, aí você se esconde e espera todos os cachorros. Mas vai vir muitos, meu. Vamos lá. Vamos lá. É bem embaçado de matar, velho. Move. Olha esse lugar. Russo, né? Olha o barulhinho do vento, mano. Da hora. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza galera, mais uma missão aí Gravada, espero que vocês tenham gostado Uma missão épica, a próxima também é épica E muito difícil Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo a favoritos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou!